27ª sessão, ou como dizia o meu nobre querido doutor Fernando de Oliveira Cunha, sessão de número 77, e passo ao julgamento de processos pedindo a vossas excelências a partir do nosso procurador, autorização para julgamento em bloco dos 14 processos que fazem parte da minha pauta, excelência, e eu, superlódico, procurador-chefe do doutor Maricélio. De acordo, excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acordo, eu entendo, acordo. Conselheiro Andalou Maria. De acordo, senhor presidente. Assim como peço também a autorização para fazer o julgamento da onde estou, para questão de economia processual e prossigo. Como esses processos são similares, já dá mais de dois, três mil processos nessa mesma ordem, excelências, eu digo que os processos são relacionados à pauta do número 1 a 14, e que o número 16, por ter sido repetido e não da minha autoria, foi duplicidade na pauta, está cancelado, e então todos os processos da pauta a mim enviados foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAFO, e receberam o parecer do Ministério Público de Contas. Excelência. E passa a palavra ao procurador para a sua manifestação. Boa noite, senhor presidente José Augusto, conselheiro Paulanco, conselheira Andalou. Bom, nesses 14 processos, o primeiro da ordem se refere a um processo que visa a punição pela falta de envio dos dados requeridos pela resolução 87 e se dirigia ao FUNDÉ, ao FUREPOL, da Polícia Civil. Viu-se posteriormente que a entidade, o FUREPOL, foi substituído por outra entidade, de modo que não era o caso de envio por parte daquela entidade dos dados da resolução 87, está desconstituída a hipótese de multa e pedimos o simples arquivamento desses autos. Os demais casos, processos de ordem 2 e 3, se referem à reserva remunerada e os demais à aposentadoria, sendo que o de número 11 da pauta é o mesmo do 16, que, como já foi explicado, está prejudicado, porque trata do mesmo assunto. E todos são de aposentadoria. E todos os casos, desde o 2 até o 14, atendem seus requisitos de legalidade, portanto, propomos reconhecimento da legalidade de todos os atos e o respectivo registro na Corte são os pareceres. Obrigado, Excelência. Assim sendo, o processo número 1 da pauta, voto por não aplicar multa ao Sr. Carlos Flávio Gomes Portela, Richard, responsável pelo Fundo de Reaparalhamento Policial, Fundo de SEG, PC, ACRE, uma vez comprovada a reversa tempestiva das informações referentes ao primeiro bimestre de 2018. Quanto às aposentadorias, dos processos de número 2 ao 14 da pauta, eu voto pelo reconhecimento da legalidade e o registro das aposentadorias, encaminhamento de cópia de todos os processos de aposentadoria desta pauta ao Instituto de Previdência do Acre, Acre Previdência para as Previdências Cabíveis, pela notificação nos processos número 2 ao 14 da pauta aos servidores e servidores para que tomem conhecimento da adesão desta Corte de Contas e para que adotem as providências que entender cabíveis. E, finalmente, comunicar nos processos número 4 ao 14 da pauta ao Sindicato da Categoria dos Servidores ou Servidoras para conhecimentos e providências que entenderem necessárias, junto também ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, e finalmente arquivar todos os processos desta pauta, depois de cumpridas as formalidades de estilo. São os meus votos. E, assim sendo, ponho em votação o conselheiro Ronald Palanco. Acompanho os seus entendimentos. Conselheira Nalu Maria. Com o senhor, senhor presidente. Na íntegra. Obrigado. Decidiu sua unanimidade. Nós temos o voto, conselheiro relator. Agora, com o processo número 15 da pauta, 130.097, conselheiro Ronald Palanco, a palavra. Senhor presidente, nobre procurador, conselheira Nalu Gouveia, nossa amiga, que ajuda a coordenar os trabalhos. Então, eu também solicito o julgamento em bloco, com a devida consideração do projeto do 16, da ordem de pauta, do processo 16, que combina com 11. Então, do 15 ao 26, o julgamento em bloco. Prossiga, senhor presidente. Todos são processos de aposentadoria. Senhor presidente, uma questão de ordem, por gentileza. Nessa ordem aqui tem um processo 20, que não tem o parecer... Ah, sim, o 20, também retiro de pauta. Ok. Isso. Prossiga. Obrigado, senhor presidente. O 20, né? O 20, que é o 126,441. Está certo. Obrigado, procurador. Todos são de aposentadorias e reserva remunerada. Como já colocou o nobre conselheiro presidente, eu não vou listar aqui os... Todos têm relatórios técnicos e parecer ministerial. É o nosso relato. Passo a sua excelência, propriedade do doutor Mário Serra. Obrigado, excelência. Todos os feitos se referem a inativações. E no caso do 23 da ordem, se refere à pensão e que se sujeitam a registro na corte porque atendem-se aos requisitos de legalidade. No caso da pensão da ordem 23, ela está dividida entre dois beneficiários. Erradamente colocamos o nosso parecer, grafando 126,665, quando é 126,655. Apenas um detalhe, mas todos, conforme já dissemos, atendem-se aos requisitos de legalidade. Portanto, opinamos pelo reconhecimento da legalidade dos mesmos e respectivo registro na corte. É o parecer extensivo a todos os feitos. Retorna a sua excelência relator para seus votos. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo do Ministério Público pela legalidade de registro das aposentadorias e reserva remunerada, encaminhar a cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, em seguida, o arquivamento dos autos. É o... Como voto, senhor presidente? Votação, conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Acompanho também o relator e decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra, conselheira Nalu Maria, a partir do processo 27 da pauta, 139,762. Senhor presidente, é um prazer estar de novo na nossa Câmara, junto com o nosso procurador, conselheiro Polanco, todos que nos ajudam e na sua direção. Então, é um prazer muito grande. Conforme deliberação, eu vou instruir meus processos em bloco. Todos eles, excelência. Todos eles. Consiga. Obrigada, senhor presidente. Os dois primeiros processos, eles são todos dois da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, apurar responsabilidade e sempre o responsável é o senhor José Raimundo de Souza da Silva. São processos bastante conhecidos da gente, é aquela contratação de forma irregular, no caso da senhora Maria de Lourdes de Andrade, na função de merendeira, e do senhor Manuel Antônio Rodrigues da Silva, na função de motorista. Aqui, devidamente instruído pela nossa segunda IGCE e os períodos aqui colocados. Os outros, 29 ao 39, são todos aposentadorias. Aposentadoria das servidores e servidores descrito, todos analisados devidamente pela quarta IGCE, que sugere a legalidade e o registro das aposentadorias, tendo o Ministério Público de Contas opinado em todos os autos, por meio de seus ilustres, procuradores. Procuradores doutora Ana Helena de Azevedo, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira e o doutor João Isidro de Melo Neto. São os relatórios, senhor presidente. A palavra, senhor excelência, procurador Mário Sérgio, para a sua manifestação. Obrigado, excelência. O primeiro processo da ordem é o 23976, que trata da admissão irregular da senhora Maria de Lourdes de Andrade, na prefeitura de Sena Madureira, em março de 2008, que se estendeu até 29 de fevereiro de 2016. Tendo como responsáveis, primeiro o senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, que fez a admissão, passou pelo senhor Vanderlei Zaire Lopes, Manuel Augusto da Costa e, finalmente, José Raimundo de Souza da Silva. Franqueada a oportunidade de defesa, apenas o senhor Vanderlei Zaire Lopes a aproveitou. Entendemos que o senhor Manuel Augusto da Costa está livre de responsabilidades, inclusive nem foi citado em razão de precedência da corte por sua passagem por apenas três meses como prefeito daquela unidade. Colheu a instrução com um dano de R$ 366,85, razão por quê? Pedimos a conversão deste feito em tomada de contas especial em razão do que estabelece o capítulo do artigo 78, com a imputação aos implicados de ressarcimento proporcional, excluindo apenas aqui responsabilização, na nossa opinião, o senhor Manuel Augusto da Costa, do valor proporcional do referido valor, mais multa, alcançando neste caso apenas o senhor José Raimundo de Souza da Silva por conduta enquadrável no item segundo do artigo 89 do mesmo diploma, porque, neste caso, esta pena não foi alcançada pela prescrição. No mesmo sentido, o processo seguinte, neste caso apenas aumentado o valor do débito, porque foi de 2017 a 2017, a investidura do senhor Manuel Antônio Rodrigues da Silva, causando, por falta de recolhimento oportuno de verbos de FGTS, no caso dele também salários retidos, implicando R$ 1.605,72 de dano. Portanto, no mesmo sentido, pedimos a conversão do feito em tomada de contas especial, em razão do que estabelece o capítulo do artigo 78 da Lei Orgânica da Corte, com a imputação aos implicados do ressarcimento proporcional do referido a verbo, excluindo-se, então, somente o senhor Manuel Augusto da Costa, por razões já explicadas, mais multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, no mesmo sentido do processo anterior. Os demais casos são de aposentadorias, e todas, segundo a nossa opinião, especialmente a opinião da análise da 4ª GCE, pelo reconhecimento da legalidade de todos os atos ou casos, e registro na Corte a nossa opinião extensiva a todos os casos. Retor a relatora para seus votos. Obrigada, senhor presidente. Então, nos dois primeiros votos, dois primeiros processos, deixo de aplicar a abertura de tomada de contas, por considerar a medida antieconômica, me baseio por tratar de valor de pequena monta, um foi R$ 366,85, outro R$ 1.672, mas aplico multa individualizada ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, nos dois processos, no valor de R$ 357,00, essa recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias, em face da violação do dispositivo constitucional previsto no artigo 37.3 da Constituição Estadual, considerando que não houve prescrição quinquenal, já que nos outros dois houveram. Na hipótese de descumprimento, proceda com braça via judicial, no termo dos artigos 23, ciso 3, 63, ciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38. No caso das aposentadorias, voto pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões, e caminhamento de cópia ao processo, ao Instituto de Previdência de Rio Branco, RB Preve, e Instituto de Previdência do Estado do Acre, da Previdência para as Providências Cabíveis, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Excelência, eu ponho votação pela ordem do conselheiro Ronald Polanco. Acompanho os votos, presidente. Eu acompanhei na íntegra também a nobre relatora, levando em consideração que discutiremos essa questão de pequena monta numa reunião próxima, porque eu analiso também, sob a ótica, essa questão de dívida com o horário público, quando se trata de previdência ou de fundo de garantia verba federal, isso ficará restrito, deveria ficar registrado aqui, para quando se pedir sua certidão, pelo menos se cancelar, se não se deixasse em aberto. Mas eu, nesse aspecto, se nós teremos essa reunião, eu compõe a vossa excelência. Obrigada, senhor. Decidiu-se a unanimidade no extremo do lado da conselheira relatora, encerrada a pauta de julgamento, e não havendo expedientes, eu passo a palavra ao nobre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, para a sua manifestação. Obrigado, senhor. Cumprimentar a todos os presentes. Agradecer pela oportunidade. Até a próxima. Conselheiro Ronald Polanco. Nada a comunicar, presidente. Conselheira Nalu Maria. Quero cumprimentar a todos, senhor presidente, e desejar uma boa semana para a gente. Muito obrigado. E de forma que, excelência, eu quero cumprimentá-la pela última reunião. Acompanhei de perto aqui pelo WhatsApp. Parabéns pela sua participação e ação. Enquanto amanhã teremos uma nova sessão, mas que hoje seja um dia pleno de saúde para todos nós. Assim, nada mais tendo a tratar, declaro a apresentação encerrada, e convoco outra para dia e hora regimental.